Devagar, para, senão você me machuca, calma aí, isso, calma, vou levar ela ali, vem cá, pra baixo, aqui pra baixo, vem aqui, calma, sem me derrubar, hein, ó, aqui, ó, você vai entrar aqui atrás, ó, pera aí, ai, caramba, senta aí, senta aí, não, não era pra você descer, sai daqui, aí, fica aí, hein, pera aí, não, 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 tem que deixar, tem que entrar aqui, pera aí, vem, dóli, tô ali, dóli, segura ela aí, aí, quietinho, quieta, agora, prende ela aí, pronto, ela tá a descartar, então, tamo aí agora, passeando com a, levando a minha cachorra, e dando uma volta, venho aqui perto de casa, não preciso ir longe, calma, com muita atenção, e eu quero ver se dá pra mim andar ali na, perto da, da foto, na cachoeira, com o pochimiro, como é que fala? Cachoeira, com o xoximiro, tá ali perto das cachoeiras, isso, perto da cachoeira, aí eu vou levar ali, pra nós dar um passeio, e eu quero levar a cachorra, o cachorro, pra andar junto com ele, aí, então, eu vou, até lá, agora, segue as cenas aí, vamos lá com nós, tá bom? E aí, meu galera, tudo bem? Não é meu galera, minha galera, que é, assim, do carro, e aqui também, passa ali, vou matar meu carro lá atrás, esse aqui fica parado no meio da rua, não tem problema, vamos, essa daqui é a, a cachoeira, que soca aqui dentro, ó, que água lindinha, vai, branquinha essa água, ai meu Deus, mas vamos descer o morro aí, como pra nós, como é que é essa parada aí, e já trouxe também a cachorra, que ela vai junto com nós, e vamos fazendo exercício, no meio da montanha aqui, tá bom? Então, meus pés estão doendo pra caramba, que eu não consigo, mas, é preciso a gente fazer uma caminhada, aqui, é um lugar que é bem gostoso, pode deitar ali, ó, dormir, ó, é água limpinha, limpinha, ó, top das galáxias, mas, esse é só no momento, fazer exercício de, é, marcar o, o carro, não é o carro, é o pé, aqui, agora é só segurar, o cachorro, ó, o cachorro, segura o cachorro, nossa, que dor nos pés, meu Deus do céu, mas o lugar é gostoso, hein, olha esse aqui, que delícia, olha aí, que maravilha, que delícia, velho, olha lá, ó, olha que delícia, a água, olha, 100% transparente, aquela água ali, vamos ver, onde nós estamos andando, e eu tô aqui de novo, acompanhando os meus computadores, e querendo fazer exercício, o meu, como é que fala, é, o meu iPod, esse negócio aqui, esse negócio aqui, eu não sei como é que chama esse negócio aqui, já viu, computador, 9 foot, não sei, como é que chama isso, aqui nesse celular, não dá linha, daqui pra frente, o, não tem fora, só não dá pra falar, é uma boa também, esse negócio, não dá pra ficar falando com os outros, comprimando as coisas, cega as cenas, vamos ver o que que mais acontece, nessa viagem, eu com a dona Marcia, andando com a cachorra, oi bem, tudo bom, como é que tá seu passeio, olha, tá fresquinho, não tem muito sol, olha que delícia, segue, olha, tem tempo, tem água lá em fresco, e aqui é natureza, tá vendo, e a cachorra aqui, quero ver se ela me leva, essa cachorra aqui, vai andar, mas vai andar assim, tá entendendo, presta atenção em mim, cachorra, mas não é, vai eu, a dona Marcia, é, a cachorra, como é que é que eu falo, a cachorra, toli, doli, a doli, a minha esposa, e o Zé Ruela Silver, não, não, como é que é meu computador, Zé Ruela, o Zé Ruela, rapaz, tá um pouco complicado ainda, pra falar minhas palavras, mas, já tô tendo um pouco de benefício, é, benefício, acho que tá bom, porque eu comi bem, cega as cenas aí, andando aqui também, fazendo uma caminhada, tá vendo aqui, esperado aqui, ó, quando eu fiz minha casa aqui, também, queria fazer minha casa aqui, ó, mas o tempo aqui também não é bom, o céu aqui é bom, mas um pouquinho, tem sol, o outro não tem sol, o tempo aqui é ruim, mas aqui eu tinha fazer minha casa aqui também, por aqui mesmo, e eu vou seguindo as cenas aqui, rapaz, já faz tempo que eu ando nesse Japão aqui, hein, quando eu comprava aqui nesse Japão, nessa região aqui, esse lugar que você andando comigo aqui, ó, aqui era, já tinha bastante loja, como é que chama? Vendia, hã? É, vendia restafarante, é, aqui, bem aqui, ó, parece mentira, né, era ali, ó, e aqui era lotado de gente, a gente comprava as comidas aqui, comiam, tomavam uma cerveja, que nós vivíamos aqui, ó, aqui era restaurante, ó, olha lá, tá vendo? Pensa aqui de coisa, e já viveu essa vida aqui, outros vinha brincar no rio aqui, olha aí, ó, agora acabou, não tem mais restaurante, ih, já faz muitos anos, era um lugar muito, e, 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 e verticido, nesse lugar aqui, e já me falaram também, que aqui, ó, nessa beirada aqui embaixo aqui, ó, você sabia que tem linha ali? Você cavucar ali embaixo, assim, ó, você ora ouro, ora ouro, tem, e eu vou te mostrar aqui agora as, e, e, as imagens, aqui, ó, aqui onde ficava o lugar dos, hã, hã, comida, comida, é, era aqui, que a gente fazia, vendia ali, aqui, aqui aonde passava o carro, aí, ó, aqui era o lugar onde a gente passava aqui, ó, das cachoeiras, é, uma, duas, três, quatro cachoeiras tem ali, e aqui do lado de cá, é onde tem a explicação delas também, ó, tem de lugar pra você subir até o manto, aqui tem lugar bonito, e aqui é as cachoeiras, ó, essas daqui é a primeira, segunda, terceira, um lugar bacana aqui, e ali era comida, ali, ó, tinha restaurante, agora acabou com tudo, né, aqui é onde é redondo aqui, ó, era a visão de jogar calandeira, como é que chama aquele negócio, de cagar a bosta ali, aquele negócio lá, e aí a gente andava aqui, olha cada coisa que eu já vivi nesse Japão, hein, a minha esposa, tá vendo essa menina aqui, ó, quando a gente começou a andar aqui, a minha filha mais velha, a Kelly, era bem pequenininha, nem andava direito, que nós vinha aqui passear, então, era a minha filha pequenininha, ela ficava andando por aqui, é uma delícia esse negócio aqui, e olha só que gostoso lugar, né, pra você ficar aqui com a família, ó, é, hã, dá um bico, a, olha a qualidade da água, limpinho, 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 não tem uma sujeira, limpo, 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 é muito gostoso esse lugar aqui, e aqui, ó, é, é onde não podia pôr fogo, não podia mexer com, agora, antigamente, não pode, antigamente tinha cachoeira aqui, fazia coço, como é que chamava coço? Piquenique, fazia. É, que piquenique, fazia. Podia fazer churrasco. Isso, fazia aqui, agora não pode fazer mais, tá muito proibido. Ó, aqui é um lugar pra você cagar, ali tem outro que dá pra você cagar também, eu vou dar uma volta aqui embaixo, você já dá, me dá mais uma olhada. Eu tô andando por aqui também um pouco, mas é pra fazer exercício, viu, gente, que eu tô sendo obrigado a mexer com o meu soropação, soropação, é por causa do meu, como é que chama o negócio que eu tô andando, do, 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 tá, hã? EVC, EVC, AVC, é, é isso aí que ela tá explicando de novo, que eu passei a versão, não consigo direito, mas já tô, já tô bem entendido, me desculpa, mas nós já tá bem, eu tenho que andar, ó, com muito cuidado, olha, tô andando aqui, parece que eu vou cair, mas não tá caindo, mas parece que tá caindo, você tem medo de andar, que coisa estranha, né, que aprende, olha aí, rapaz, como é que a gente a ficar com uma situação dessa, velho, que incrível, mas graças a Deus já estou bem melhor. Aqui nós estamos andando aqui na beira do mato, ó, onde fazia aqui um acompanhamento aqui, ó, todo mundo dormia aqui, dormia, fazia acampamento de gente, mas agora acabou, apareceu esse negocinho, agora não pode mais, e vamos que vamos, né, fazer o quê? Nós já vivemos aqui, já várias vezes, eu vou fazer de novo, ó, o lugar é top, né, olha aí, querido, olha lá onde fica a cachoeira, tem mais gente passeando ali embaixo, tem água, tem de tudo aqui, top das galáxias. E o Zé Ruela segue as cenas, velho, bora comigo. Aí, agora eu andei ali, tinha um povo ali, já convertei com eles ali também, batemos um papo, e agora eu vou indo mais pra frente aqui. Mas nós vamos nessa beiradinha aqui, ó, tem um pedaço aqui que vai dar exercício agora, hein, ó. Olha aqui onde é que nós vai agora. Olha aqui agora, tô ralar o pé do Zé Ruela aqui. E se eu cair, eu já te seguro. Só não posso andar mais que seis metros. Um metro mais ou menos dá. Exercício, todos os dias aqui, você é obrigado a fazer exercício. Já me informaram o médico, as coisas, que tem que ter exercício. Então, gente, vou tentando fazer meu trabalho, fazendo a minha caminhada, vamos fazendo devagarinho, que se Deus... Olha aí, onde eu já ia errando aqui. Eu já ia me dando com quase caindo pro chão aqui. E começar de novo lá pra baixo. Agora o bicho vai catou aqui, ó, minha esposa. Vai passar esse pedaço aqui, ó. Tá quente agora, hein. Essa beirada aqui é de queimar mesmo, hein. Mas tá bom. É só um pedacinho até ali, ó. Mas acho que dá sim, graças a Deus. Olha, você viu aí, galera, como é que eu tô agora? Já deve um pouquinho, um pouquinho, eu tô pra ficar melhor. Mas eu quero falar pra você que... Trabalho, ó, ainda tá muito... Tá meio, tá meio. Ainda tá um pouco de medo. Mas é falta de exercício mesmo. Já me falaram, o médico falou, que você precisa só ter um pouco de exercício, treino. É o que eu tô fazendo. Aí tem umas pessoas aí que eu fiz com poter, com boter, com secavaria. Como é que eu fiz de copartão? Coberdaria. Cogogoberdar. Não, bem. Eu fiz com... De grudilha. Hã? Pesquisa. Não. Não. Gordeira. Não, não é gordeira. Aí, tá vendo como é difícil? Peraí. Vamos ver se não é fala. O que eu fiz lá em casa o serviço? Ah, corta-mato. Não, lá em casa. Fazer... Do motor, motor. Ah, ah, ah. Fez o... Como fala? Chuvasqueira. A chuvasqueira? É. Então, trabalhei com com motor. Como é que chama? É... Como fala? Solda? Não, não é a solda. Lixadeira, lixadeira. Não, eu fazia, Brasília. Churrasco. É, fazia churrascaleira. Ela não entendeu nada ainda, mas tudo bem. Eu não entendi. Meu Deus. Falei, sou certeira. Eu pego latão, serro... Ah, churrasqueira. Churrasqueira, é. Como é que chama? Chorteira? Churrasqueira. Chufa é farteira. Ah, não sei. Vamos continuando. Difícil pra fazer essas coisas aí, papai. Mas a palavra é isso aí. Você já sabe qual que eu tô falando, né? Vamos tocando barco aí. Eu tô tentando trabalhar. Vamos trabalhando. Vamos trabalhando e caminhando num pedaço de montanha aqui. E cuidado com o carro aqui, hein? Cuidado que isso aqui, o carro é perigoso. Eu tô fazendo uma caminhada aqui com a minha esposa e tentando eu acostumar o meu treinar de falar as palavras. Como é que chama aquilo que eu faço de seferteira? Churrasqueira. Juserteira. Chu. Chu. Cho. Ra. Ra. Que. Te. Que. 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 I. I. Da. Da. Chu. Rasqueira. Não sai, velho. Churrasqueira. Churrasqueira. Josefartema. Churrasqueira. Jovesfartema. Não, parece brincadeira, mas não sai a palavra, velho. Doferdeira. Churrasqueira. Joferdeira. Ah, não vou conseguir falar do jovesseferdeira. Não sai, velho. Desculpa, não sai. Pronto. Chegando no final da montanha. Olha aí. Fui e já voltei. Rapaz. Cansei as carnes aqui nessa beirada. Tontinho. Olha que lugar gostoso. Top, né? Aqui é bem gostoso da gente frescar e fazer exercício. Aqui é muito bom. Olha que delícia. No meio do mato do Zé Ruela. E paramos aqui. Agora vamos descer mais um pouquinho ali pra casa. E falar um tchau pra você desse computador. E gravar pra você o outro computador. Nossa, velho. Que complicação, né? Mas hoje foi esse daí. Já pra gastar menos com você. Porque senão eu coloco muita Ivóteses. Aí eu não dou conta. Mas eu já consegui chegar aqui embaixo. Já andei isso aqui tudo. Dancei aqui. Andamos pra caramba. E já fizemos um exercício bom. A cachorra nós andou. A minha esposa também tá aqui, ó. Né, meu bem? Muito obrigado com você. Aí, ó. Fazendo top. A cachorra veio hoje também. Hoje é a cachorra. É, é. Vamos tocar o barco pro próximo vídeo. Um abraço. Segue com cena, meu bem. Tchau, obrigado. Segue as cenas do próximo. Que esse vai ficar por aqui. Tchau, obrigado. Tá feliz? Ai, não pode. Não consegue falar direito, né? Difícil, né? É, você quer falar e não consegue, né? É, não. Ok. Tem que ter paciência, né? Fica calmo. Todo mundo tá orando pro senhor, viu, pai? Tem bastante... Amém. Tem bastante gente te mandando... Bom, que eu falo pra eu tá aqui orando pra você. Descrito do canal. Tá? Tem bastante gente. Bastante gente. Muitos comentários que a gente nem consegue acompanhar direito. Mas todo mundo orando pro pai. Desejamos tudo de bom e recuperação melhor, né? Então o papai tem que gambatear, viu? Não pode ficar desesperado, viu? Calma. É, fazer o quê, né? É, fazer o quê, né? Calma. Tenha fé em Deus, tá? Tenha fé em Deus. É. Não tem outro jeito, né? É, tem que recuperar, tem que ir agora. Só seguindo em frente. Logo, logo tu vai tirar essas coisas aí que tem menino, se não ficar tudo bem. Pensa no lado bom, pai. Agora o papai consegue descansar bem. Aí o papai vai conseguir emagrecer também. Né? 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 Mas tem que ir, né? Né? Olha, graças a Deus que você tá se mexendo o braço aí, ó. Você não tava mexendo. Eu ainda vou... Isso. ...compar a luta. Isso, pai. Eu vou. Isso. Você vai vencer, se Deus quiser. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Dominar. Sim, o papai vai dominar. Vou levantar. Sim. Vou levantar. Eu vou levantar. Vai, vai. Eu vou levantar. Vai, vai, sim. Não precisa ficar desesperado, não. Viu? Calma. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Tem um tempinho certo pra amazer. É você, agora, como uma criança, né? Devagarzinho. Pra não cair. Né? Pra não cair. Né? Não fica nervoso, não. Viu? As coisas que ficam amarradas assim, né? Tudo passa. É temporada. É temporada, né? Suba, 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 e daí vai sair tudo daí. Hum. Né? Então, tem que ter calma. Viu? Hum. Desesperado, triste também não. Viu? É. Hum. Meu Deus. Hum. Ah, amor. Hum. 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 Tchau, tchau.